E no vídeo de hoje, pessoal, vamos fazer o comparativo completo entre o famoso HY300 e o seu sucessor HY320. Basicamente, a evolução do projetor mais famoso do ano passado. E vamos ver o que mudou e se vale a pena você pagar mais pela nova versão. Porque se a gente olhar aí, os dois têm leves diferenças na construção e a gente vai ver todos os pontos nesse vídeo. Então, deixa aí o like, se inscreve no canal e vamos dar uma olhada primeiro na construção deles, né? Que teve mudanças e foi para melhor. Aqui no HY300, a gente tem aquela construção redonda que imita o Samsung Freestyle. O tamanho do sensor, o tamanho ok, né? Da lente aqui. Aqui a gente tem o ajuste de foco, basicamente, e um tamanho ligeiramente pequenininho. Pesando aqui, ó, ele pesa 603 gramas exatamente, tá? Eu pesei aqui na balança e deu 603. Então, é um peso relativamente pequeno. A construção dele eu já não curto tanto porque ele tem ali alguns barulhos, alguns encaixes um pouco ruins, né? Por exemplo, aqui, ó, o plástico ele se mexe, mas por 250 reais é um projetorzinho bem legal. Aqui atrás a gente tem as entradas HDMI, USB, entrada para fone e, basicamente, o botão power e a entrada de carregador, né? Carregador não, né? A tomada. E no novo HY320, a gente tem um peso maior. Ele agora, ele tá pesando aqui 907 gramas. Ele tem uma lente maior também, se a gente olhar aqui na parte de cima, né? Aí pra vocês, ó, a gente acaba tendo um sensor levemente maior. Não é um absurdo de diferença, mas isso daqui vai mudar o quanto ele consegue projetar na parede. O HY300, ele consegue projetar até 130 polegadas, enquanto o 320 consegue projetar até 150 polegadas em uma distância de 4 metros. Então, aí, ele aumentou aqui a sua projeção por conta desse aumento aqui do tamanho do sensor. Outra coisa que mudou também dos dois, a construção é melhor aqui nele. As conexões são, basicamente, as mesmas aqui na parte traseira, mas a gente tem melhorias em resolução. Enquanto o HY300, ele tem uma resolução nativa de 720p, aqui nós temos uma resolução nativa de 1080p. Então, aí, a projeção, nós tivemos uma evolução de 720p pra 1080p. Então, é uma resolução que a gente vai dar uma olhada na prática daqui a pouquinho e ver qual que tem uma diferença legal aí, se as bordas ficam muito desfocadas. A gente vai ver isso ponto a ponto. Outra coisa que mudou entre um e outro é também a luminosidade, né? As especificações na internet, elas variam bastante. Eu peguei os anúncios mais vendidos dos dois modelos. E as informações são as seguintes. O HY300 tem 260 ANSI, ou ANSI lumens, e tem ali 8000K lumens, se eu não me engano. Já o HY100 320, ele conta com 390 ANSI lumens e 10.000K lumens de luminosidade. Então, a gente teve aqui um upgrade no 320. Só que aí, essas informações na internet, dependendo do anúncio que você vê, pode ser que difere. Tem alguns lugares que você vê com 200, com 160, esse aqui com 290, com 300 e pouco. Então, assim, eu peguei o anúncio que tem o mais número de produtos vendidos, e essas são as informações que estão. E aqui, os anúncios que eu vi foram os dois da Megcubic, tá? Que os dois aqui têm a mesma marca. Basicamente, não seria uma marca, né? Porque os dois são white label, então as marcas compram e colocam as marcas que eles quiserem. Se eu quiser comprar lá do estoque da China e colocar a minha marca aqui, eu consigo. Então, é um produto white label, que a gente chama, tá? Dentro da caixa dos dois, o controle é exatamente o mesmo, tá? Então, os dois controles têm a mesma funcionalidade, os mesmos botões, tudo, não teve mudanças. E vem também aqui um cabo pra ligar ele na tomada. Aqui é interessante que ele venha a 90 graus, né? Porque se não atrapalha a gente deixar ele dessa forma aqui, ó. Aí a gente não consegue conectar o cabo se ele não for 90 graus. Mas, pelo que eu andei vendo, todos que estão sendo vendidos estão vindo com o cabo 90 graus. Então aí, não tem dor de cabeça com isso. Um outro ponto é que a lâmpada que vai aqui dentro dos dois, segundo o fabricante e o anúncio, né? Elas têm a mesma vida útil, são 50 mil horas nos dois. Isso dá 5 anos e meio, mais ou menos, de utilização direta, tá? Então, considerando as especificações, a gente tem uma vida útil bastante boa, né? Pela faixa de preço. Lembrando que eles têm uma leve diferença de preço, não é um absurdo. Por isso que a gente vai testar aqui no vídeo de hoje tudo. Um outro ponto é que vai ter link na descrição, se você quiser comprar, já com taxas inclusas, tá? Tem alguns anúncios que não tem taxa e aí você pode acabar saindo taxado e tomar uma taxa bem alta. Então, não recomendo você comprar sem as taxas inclusas. Tem alguns anúncios que não estão entrando para o Remessa Conforme e aí eu já não recomendaria você comprar porque você pode ser taxado em mais de 100%. Mas vai ter o link aí de alguns anúncios confiáveis para você comprar qualquer um dos dois, beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha na prática, a qualidade de imagem dos dois e vamos fazer alguns testes para a gente ver qual se sai melhor. Tanto no áudio, que os dois têm uma caixinha embutida aqui dentro, vamos ver se melhorou esse som. E vamos dar uma olhadinha também no Wi-Fi, qual que tem o Wi-Fi um pouco mais rápido. E o principal, que é a qualidade de imagem. Pessoal, então vamos lá. Vamos comparar a imagem entre o HY300 e o HY320. Eles estão aqui, ó, rodando a mesma imagem nos dois. Eu travei a exposição da minha câmera, então ela não vai ficar oscilando, então ele vai sempre ficar travada na mesma qualidade, tá? Aqui, eu deixei tudo apagado, não tem nada aceso dentro do estúdio, mas tem aquela iluminação indireta vindo dali, tá? É bom até para a gente dar uma olhada em relação à diferença de brilho. Olhando aqui, o HY320 e agora aqui, ó, o HY300. Dá para ver que o brilho do HY320 é bem maior e bem mais colorido, né? Se a gente vir para cá, olha como perde cor e luminosidade. Na minha opinião, teve sim uma evolução bem legal em relação a brilho. Há nitidez também, ó, se eu chegar bem pertinho aqui, ó, aqui no olho da cobra e olha aqui agora o olho da cobra no HY300. Tem uma certa diferença. Ó, dá uma olhadinha no passarinho. E agora desse lado, olha a diferença da nitidez. Então sim, eu percebi que deu sim uma boa diferença e melhorou bastante no HY320. E se a gente comparar a diferença de preço, não subiu tanto. Olha quando eu faço essa alternância, a diferença do brilho entre um e outro. Então aí, a gente tem uma diferença sim entre o brilho. A distância que eu deixei aqui, o projetor, é de 1,90m da parede, tá? Ele tá sendo projetado aqui numa cortina blackout de cor beige, tá? Beige quase um branco, tá? Bem clarinho. E a gente tem praticamente 70 polegadas aqui. Então se a gente consegue perceber essa diferença de nitidez em 70 polegadas, quando a gente deixar um pouco maior, por exemplo, em 100, 120, essa nitidez vai dar uma diferença maior ainda, ó. Olha o patinho. E agora olha aqui. Olha a diferença do brilho, principalmente. A nitidez, eu vou sair aqui depois do menu, pra vocês terem uma ideia. Mas antes da gente ver isso, eu quero ver uma coisa aqui, ó. Eu vou até ligar a luz. Deve estar tudo preto aí pra vocês. Deixa eu acender essa luz aqui. Vamos ver. Ó, eu quero acender essa luz aqui. Dá pra ver, tá? Dá boa qualidade. Eu tenho aqui o termômetro. E os projetores, eu deixei eles 2 horas e meia aqui. Basicamente, fazendo transmissão aqui na tela. Então agora eu só vou marcar a câmera aqui. Agora eu quero fazer o teste de temperatura. Eu vou medir a temperatura do HY320. Depois eu vou lá no HY300. A gente vai medir essa diferença de temperatura. Vamos lá. Aqui, já dá até pra gente testar o ruído, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. No ruído. Ver se você consegue ouvir. O barulho que faz, tá? A temperatura que a gente consegue aqui. Aqui, 46, 50, 52. Vamos ver se eu consigo alguma temperatura maior. O máximo foi 52 mesmo. Deixa eu colocar bem pertinho aqui. Quase que eu derrubo o projetor. Não faço isso em casa. Pelo amor de Deus. É. O máximo que eu atingi ali foi 52 graus saindo ali da traseira. E o som ali é levemente alto, tá? Aqui no HY300, o som já é bem menor. Deixa eu sem ver a luz aqui de cima. O somzinho aqui é bem menor, tá? Olha o som aí. Bem mais sutil o barulho. E a temperatura, ó. Vamos ver, ó. Eu vi um 59 ali, olha. 60. 62, 3. É. A gente tá conseguindo uma temperatura de 64 graus ali. Então a gente tem, sim, uma diferença na temperatura. E o HY300, ele acaba esquentando um pouquinho mais, tá? Ele faz menos barulho, mas ele esquenta um pouquinho mais. Lá, ele faz um pouco mais de barulho, 320. Só que ele esquenta menos. Então aí, eu acho mais vantajoso aquele ruído, tá? Porque na hora que você estiver assistindo alguma coisa, você não vai perceber. Não vai ficar prestando atenção nesse ruído. E ter uma vida útil melhor, né? Quanto menos a temperatura estiver alta, é melhor. Agora, a gente tem duas luzes ligadas aqui. Essa aqui, esse bastão e aquele. E olha a qualidade da imagem, ó. Eu tô aqui com 320. Dá uma olhadinha. Olha a qualidade da imagem. Ainda assim, é uma qualidade muito boa. E aqui, quando a gente vem no HY300, a gente percebe que perde um pouco, né? Daquele contraste, aquela vivacidade que tem em 320. Olha pra lá. Dá uma olhada no passarinho. Ó, repara aí a diferença. Tem, sim, uma leve, uma grande diferença, né? Leve nada. Uma grande diferença. Só que eu quero mostrar agora uma coisa, né? O controle dos dois é igual. Então eu vou sair aqui no menu. No menu principal dele. E no menu principal do outro, ó. Consegui mexer nos dois. Agora eu quero mostrar uma coisa, tá? No HY300, a gente tem um desfoque. Deixa eu sair aqui. Um desfoque até que acentuado nas bordas, né? Que foi algo que muitas pessoas perguntaram pra mim nos outros vídeos, né? Fica muito desfocado os cantos, não? Olha, ele fica levemente desfocado, tá? Não é minha câmera que tá desfocado, não. Ele acaba ficando desfocado. Dá uma olhadinha, ó. No escrito EPS aqui. Tá vendo? E agora, se a gente vir aqui no H320, o desfoque é bem menor, tá? Aqui o horário, ele tá um pouquinho mais pra dentro. Ele não tá bem na borda. Como acontece ali mesmo, o sistema sendo bem parecido. Mas aqui a gente percebe que a nitidez também do EPS, por exemplo, tá bem maior. E as bordas estão bem menos, vamos dizer assim, distorcidas, né? No HX320. Acredito eu que, pela lente ser maior, ele tem um meio mais útil, né? As bordas não são tão utilizadas assim. Então isso daqui melhorou bastante. E aqui você já consegue ver, ó. Deixa eu ir pra trás. Tem um monte de coisa atrás de mim. Olha ali, HX300 e 320. A gente consegue perceber que o brilho é maior, né? Eu vou apagar a luz agora aqui. Sem cortes, hein? Pra vocês verem. Vamos desligar essa luz. Vamos desligar a outra aqui. Quase um vlog, né? O comparativo aqui. Mas vamos lá. Ó, apaguei a luz. HX300, tá? E HX320. Você consegue perceber que o brilho é maior, né? Então assim, eu olhando aqui na tela, Eu travei todas as exposições pra ela ficar ao máximo parecida com a vida real, tá? Eu vou ver depois a edição e se fica bem parecido mesmo. Porque olha aqui. É uma diferença considerável. Se a gente entrar no YouTube agora, a gente vai ter mais, vamos dizer assim, opções de leitura. Então aqui, ó. Eu posso ler aqui. Vamos ver se vai no YouTube ali, vai carregar a mesma opção. Olha, ó. Ali a gente vai ter a mesma opção. Então, ó. Dá uma lida no Wild Africa. Aqui no cantinho. Dá uma lida nele. Ele tá levemente desfocado. Aqui no Dolby. Cores estrelas. E olha nesse aqui a diferença. Wild Africa. Dolby Vision. Bem mais nítido, mesmo sendo no canto. E tendo uma luminosidade bem mais alta, né? Então a gente tem, assim, uma diferença bem gritante entre um e outro. Algo que eu achei que não teria, viu? Porque a diferença de preço deles não é muito grande, tá? Então assim, teve melhorias bem significativas nesse carinha aqui. E com certeza eu acho que ele vai ser uma das melhores opções pra você que quer comprar um projetor e não quer gastar muito, tá? Ele tá ali por volta de R$400, mais ou menos, a R$500, tá? Então assim, pra quem não quer gastar um absurdo em um projetor, esse aqui tá sendo uma ótima opção. Voltando aqui pro menu inicial dos dois, eu baixei um aplicativo aqui só pra testar, tá? Não dá pra gente levar em consideração que os dois vão ter esse exato desempenho. Porque o aplicativo não me é muito confiável, tá? Eu baixei o Internet Speed Test nos dois. E se a gente abrir aqui, dá pra fazer um teste de velocidade. O meu plano de internet hoje aqui é de 800 MB. E eu não achei outro aplicativo que fosse um aplicativo, vamos dizer assim, confiável, como o da Okla. Mas aqui, eles dizem ter Wi-Fi 6, mas ele tem Wi-Fi 5G. Wi-Fi 6 eu não sei se tem. Porque dá uma olhadinha. Eu vou iniciar o teste no iPhone 300. Vamos ver a velocidade que ele vai atingir aqui, ó. Vamos lá. Testando ping. 10 mil em segundo. Subindo, ó. Subindo. Eu no meu teste atingi 100 e pouco, ó. Até hoje ele tá atingindo até mais. 140. O roteador tá bem no meio dos dois aqui, tá? O roteador ele tá... Não sei se vai dar pra ver. Mas, ó. Deu 137 MB de down. E de up vai dar o quê? É pra dar mais ou menos a mesma média, tá? 93. É pra travar no 93 mesmo, tudo junto, tá? Então, aí ele vai ficar nessa média de velocidade aí. E aqui no 320, ele dá praticamente a mesma velocidade. Eu fiz o teste ontem. E eles deram, basicamente, a mesma velocidade. Um ponto aqui é que os dois têm o mesmo chipset ao Iner 713, se eu não me engano, tá? Então, aí eles têm o mesmo processador. Então, eles vão ter o mesmo desempenho. Eles não vão mudar nada, basicamente, nisso. Algum é mais rápido que o outro? Não. Os dois têm a mesma velocidade. Eles não mudam muito nessa questão, né? Basicamente, eles tiveram melhorias na lente que vão entregar uma imagem melhor. Mas, de resto, eles são muito parecidos. Só que a imagem é o que mais pega a gente, né? Que é o que muda pra gente, ó. Basicamente, a mesma velocidade, né? Bem próximo ali, 140 para 98. E aqui a gente tem 137 para 93. Então, é bem parecido. Ó, o Start Again. Não sei se vocês conseguem ver a nitidez aí. E aqui no Start Again, eu consigo ver menos os quadradinhos, tá? Aqui tá 1080 e aqui é 720. Então, tem como a gente perceber os pixels nesse daqui, ó. Não sei se você consegue ver no 93.52 alguns pixels. E aqui no 140, ó. Não consigo ver. Então, a gente tem essa diferença aí entre os dois. De restante, os dois são bem iguais, tá? Eu vou passar rapidamente aqui no sistema do Hison 320. Porque os dois são iguais, não vai mudar nada. Tem alguns aplicativos instalados, tem Google Play. Dá pra você utilizar. Uma pergunta que muitas pessoas me fizeram é se tem aquela certificação da Netflix pra utilizar em 4K, que mais não tem. Ele vai rodar, acredito, em 720. Mas pra um projetor, tá excelente. Não precisa mais do que isso. Mas tem uma alternativa, tá? Se você quiser, você pode comprar ou utilizar, né? Um Roku 4K. Eu acho que eu tenho aqui guardado aqui. Não, não tem. Eu tinha um guardado aqui dentro. Mas eu tenho um Roku 4K. Você pode fazer o quê? Roku, Fire TV Stick, tudo. Você pode conectar aqui na HDMI. E até mesmo ligar ele aqui, se não for muita energia que ele consome. Sem ter que ligar na energia, por exemplo. E aí você pode fazer o quê? Você pode pegar o controle e vir aqui, ó, na opção Signal. Basicamente, a entrada HDMI e utilizar o Roku. Utilizar o seu Fire TV Stick, o seu Chromecast, você pode utilizar. Mas dentro do sistema, eu achei o sistema bem rápido. O YouTube funciona rápido. Não tem problemas. A gente tem até o Apetoide TV pra você baixar alguns aplicativos que não estão disponíveis. Apetoide TV, acho que não é de televisão, né? O Apetoide é pra televisão, acredito. Mas dá pra você baixar outros aplicativos, como aquele Apetoide pra você baixar os aplicativos. Se eu não engano, tem um aplicativo que baixa também. Tem como você espelhar a tela. Bem rápido, funciona bem. Tanto pra Android, tanto pra iOS. Esse aqui, o AirPin, é pra iOS. Então aqui, você consegue espelhar a tela do seu celular. Aqui, deixa eu pegar o iPhone aqui, pra ver se ele tá ligado. Se tiver ligado, eu mostro já pra vocês. Vamos lá, ó. O iPhone tá ligado. Vamos lá, deixa eu desbloquear ele aqui. E é isso. Basicamente, você só precisa vir aqui, ó. Como se fosse espelhar uma televisão. Agora, qual que é qual? Qual que é qual? Porque os dois espelham, né? Vamos chutar aqui um. 212. Vamos ver se é esse. Ixi, foi no outro. Mas, ó. Funciona. Funciona bem. Bem rápido até, tá? Ó. Pra você ter ideia, ó. Eles vão ter o mesmo desempenho, os dois. Acabou saindo. É. Acabou tá saindo aqui. Basicamente, você vai ter a utilização mais tranquila. Eu vou conectar nesse aqui pra gente ver, ó. E agora que eu sei que é o ATV61. Beleza. Agora conectou. Então aí, os dois funcionam rápido. Tanto o iOS quanto o Android. Até no vídeo do HY320, eu fiz o vídeo, mostrei. Tanto no Android funcionando muito bem. Então assim, nessa questão, não tem do que reclamar, tá? Eles vão funcionar bem com essa proposta de espelhar a tela. Mas eu acho que não é algo essencial pra um, vamos dizer assim, pra um projetor. Na minha opinião, não é algo que você vai usar toda hora. Tem também criador de arquivos. Tem o básico, né? Você vai conseguir e depois você consegue baixar outras coisas. Tem Play Store, tem Prime Video, YouTube e tudo mais. E o sistema é bem rápido. Uma coisa que eu acho legal pra você saber é a qualidade de áudio, tá? Os dois o som é muito parecido. Não é um som muito alto. Então assim, eu recomendaria você comprar uma caixinha de som. Ou você pode conectar em outra caixa de som. Por exemplo, a JBL Clip 4 que tá aqui na tela. Eu tô com ela aqui. Então eu posso conectar nessa caixinha de som. E deixar ela aqui do lado pra ter um som melhor. Porque a caixinha de som que tá dentro deles não é excepcional, tá? É uma caixinha de som ok. Mas ela vai suprir a necessidade aí, vamos dizer assim, pra uma viagem, vamos dizer assim. Você vai conseguir esse seu vídeo e tudo mais. Só que as duas caixas de som são caixinhas de som de abelha. Nada demais. Entrando aqui também nas configurações. A gente tem algumas outras coisas. Tá? Idioma. A rede. Ele suporta 5 GHz, como eu mencionei. Mas como você viu, não é Wi-Fi 6, né? Se fosse o Wi-Fi 6, era pra chegar a uma velocidade maior ali. Tá meio que limitado ali no Wi-Fi 5 mesmo, tá? Outras configurações dá pra mexer nos aplicativos, se você precisar. Uma coisa que eu acho interessante é essa questão da projeção. Aqui a correção de Keystone vem desabilitada. Na hora que você comprar qualquer um dos dois, que tem o link aí na descrição também, você pode aí pegar e habilitar. Ele vem desabilitado. Aí fica toda torta a imagem. Fica toda torta assim. Aí você habilita ele, ó. Ele já corrige, né? Pelo menos era pra corrigir. Vamos ver. Se eu sair e voltar. Correção manual. Volta. Entra e habilita. É. Eu acho que depois que a gente habilita, tem que dar uma mexidinha aqui no ângulo dele. Pra ele saber que você mexeu. Ou não. Eu acabei de mudar meu projetor. Ó, galera. Consegui corrigir. Eu apenas reiniciei o projetor, tá? São bugs que podem acontecer. Reiniciei. Deixa habilitado lá. Que aí não tem dor de cabeça. Toda vez que você entrar aqui nas configurações. Se eu subir ou diminuir. Vamos ver se agora vai funcionar. Olha lá. Tá corrigindo, ó. Ele já corrige automático, tá? Caso dê algum bug que pode acontecer, você só reinicia ele que ele volta, tá? Em áudio você tem volume. Apenas. Não tem nada demais. E só isso, né? Ajustes. Você consegue atualizar ele. Ele tá com o Android 11, se eu não me engano. Então, ali, ó. HF1 320, Android 11, 8 GB de armazenamento e 1 GB de memória RAM, tá? Então, assim. É um sistema mais simples. Não precisa de muita coisa, né? É baseado no Android. Então, assim. Nada absurdo. Pessoal, agora vamos fazer um teste na qualidade de áudio entre os dois, tá? Coisa rápida. Só pra você ter uma ideia, né? Você não vai conectar uma caixa de som. Então, ali, a qualidade do 300 é essa aqui, ó. Tá com o volume máximo já. Já. Volume no máximo. E essa aqui é a qualidade, tá? Vou ligar a luz aqui, que agora a gente não tá vendo a imagem, né? Dá uma olhada aí. Vou pular um pouquinho a música, porque a batida dela é lá pra um minuto. Não tem grado. É uma caixinha bem simples, tá? Agora vamos pro 300, tá? 320, na verdade, né? Vou pular um pouquinho também pra um minuto. Eu sinto um pouquinho mais de grave, mas nada absurdo, tá? Uma caixinha simples, tá? Pra você ter uma ideia, mesmo com a música rolando, eu consigo ouvir a ventoinha aqui. Então, tá aí, hein? Pra vocês terem uma ideia de como que tá a diferença de qualidade sonora das caixas de som. Porque aqui aumentou o tamanho, mas não foi o foco no áudio, né? Pelo que a gente percebe. Então, pessoal, como vocês viram as diferenças entre os dois projetores, teve uma melhora significativa no HY320. Então, assim, se a diferença de preço não tiver muito grande, vale mais a pena você já comprar o 320. Fazer um upgrade do 300, se você não estiver contente com a nitidez que você tem do seu 300, aí só vale a pena você comprar, sim, e colocar esse projetor 300 em um outro cômodo, ou vender pra alguém próximo, tá? Porque os dois são bons projetores, mas o HY320, ele trouxe melhorias bem interessantes, principalmente na resolução e na luminosidade. O que deu uma diferença bem grande aí, como vocês puderam ver no vídeo, beleza? Ó, vai ter o link dos dois aí na descrição. Já comenta aí embaixo o que você achou do comparativo, se tem algo pra melhorar. Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários também, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.